A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, dá licença, homemzinho Eu vou relaxar Vendo você quebrar a cara O Aprendiz conseguirá resolver? É possível Porque o ladrão ardiloso Não contava com uma coisa A Telecinese de Drac O Aprendiz A Tele o quê? Ahá! O que achou dessa, ladrão? O Aprendiz gritou confiante Ai, droga Tava no maior sossego aqui Mas ainda tenho outros testes pra você Fiquei cansado só de olhar pra você Mas ainda tenho que passar o teste final Acha que não vou conseguir dentro do tempo? Ha! Aprende com o mestre Legal Drac, o Aprendiz Passou com folga no último teste do ladrão Porém... Maldição Preciso admitir, você me venceu, garoto Você merece o medalhão Mas ele não tava escondido Quê? Isso é trapaça! Desculpa, rapaz Séculos atrás ele quebrou E meus colegas invejosos Esconderam os pedaços no oases Se quiser o medalhão Vai ter que procurar lá Parabéns, homenzinho Detesto admitir, mas você merece o segundo medalhão pela sua dedicação Novo em folha Agora só falta mais um Mas já vou te avisando que vai ser difícil Porque ele é o ladrão mais rápido de todo deserto Certo Ai, o gachata E quem é você? Sou Drac, o Aprendiz E vim aqui pegar seu medalhão para entrar na gangue Mas o ladrão mais ligeiro da gangue olhou da cabeça aos pés com maior destem Você? Um fracote desse? Se espata aqui anda Eu não vou nem perder meu tempo Quê? Mas é ordem do rei dos ladrões? Não tô te ouvindo Lá, 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 lá Ei você! Espera! Volta aqui! O Aprendiz finalmente conseguiu encontrar o ladrão ligeiro Ah! Ah, é você Vai embora, vai Não! Eu quero entrar na gangue E pra isso eu preciso do seu medalhão Além disso, foi ordem do seu chefe Tá bom, vamos correr Se você chegar na caverna dos tesouros antes de mim, ganha o medalhão Mas que... Drac, o Aprendiz, foi mais rápido que o ladrão Com o terceiro medalhão, ele poderia pegar o tesouro e buscar abrigo na caverna O sol estava quase nascendo Ha! Eu ganhei! O medalhão é meu! Quê? Isso é impossível Não, ainda não acabou A corrida era até o deserto Uhuuu! Ainda sou mágima! Não tem pra ninguém Jura? Todo ladrão é um trapaceiro sem vergonha? Ah, meu querido Denisovic A palavra de um ladrão é como uma teia ao vento Você de novo? Eu com essa alergia e você me fazendo correr de novo E ele conseguiu O Aprendiz correu com todas as forças e derrotou o último dos ladrões Tá bom, tá bom, você venceu Aqui, meu medalhão Deve ser minha alergia falando, mas toma Aham! Veja o que você passou no primeiro teste Falta pouco pra entrar na gangue Os olhos do Aprendiz brilharam imaginando todo tesouro que seria dele Mas antes Mostra que você é digno de entrar na gangue Do magnífico rei dos ladrões Diga as palavras mágicas e você poderá abrir a porta Antes de o sol quente do deserto nascer e fritar você que nem um ovo Hum Ha! Essa é fácil Todo mundo sabe as palavras mágicas Abre-te! Blá, blá, blá! Que? Não! Essa não é a sen... Uau! Você acertou de primeira Pelo segundo teste É Ah! Ah! э Enfim o Aprendiz havia entrado na câmara É. Há anos ele desejava possuir aquele tesouro esplendoroso. E agora seu sonho se tornaria realidade. Santa barata! Aonde quer que eu olhe, veja o brilho de joias, rubis, pérolas. Quer um pouquinho? É feito de chocolate. Feito de choco? Feito de quê? Chocolate. Ali ficam os baús de gelatina. Ali, os cristais de açúcar. A gente tem até manga desidratada. Foi aí que o aprendiz descobriu a verdade. Não existia tesouro. Os cristais eram feitos de açúcar, o ouro de chocolate e as pérolas eram só bolinhas de açúcar. Não. Não é possível. Esse tesouro não vale nada. Como assim não vale nada? Esse é o melhor tesouro do mundo inteirinho. Um tesouro de verdade. Você consegue o que quiser. Com esse, no máximo, Macari. Oh, oh. Oh, oh. Por quê? Oh, oh. Você despertou o gigantesco, grudento e delicioso... Senhor ursenho! Oh, oh. Ai, não! Meu tesouro! Temos que sair daqui! Eu não acredito! Tanto trabalho pra nada! O tesouro não vale nada. Nham, 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 nham! Fale por você, colega. Pra mim não tem preço. E ainda por cima, eu perdi meu medalhão. Era uma vez uma menininha muito alegre chamada Chapeuzinho Mavis. Um dia, a vovozinha dela pediu um favor muito especial para ela. É claro que eu posso fazer um bolo, vovó. Que sabor você quer? Chapeuzinho Mavis perguntou. Hum, quero de a pólvora podre. Com cola em grito e decorado por cima com urticas. Pode deixar tudo pela minha vovó. Assim que ficar pronto, eu levo pra sua casa. E assim, a Chapeuzinho Mavis partiu para cumprir a vontade da vovó. Ei, ei, ei! Você tá contando histórias? Eu quero participar! Quê, Frank? Espera, espera! Hã? O que aconteceu comigo? Ah, olha o que você fez! Agora as partes do seu corpo vão ficar espalhadas por toda a história. Ah, 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 ah! Legal! Chapeuzinho Mavis, me ajuda a achar o resto do meu corpo? Após uma jornada exaustiva, ela finalmente encontrou a grande abóbora podre para o bolo da vovó. Mas havia algo incomodando a Chapeuzinho Mavis. É! Agora a Chapeuzinho Mavis poderia fazer um boi em grito delicioso para o recheio. Finalmente! Com muito esforço, a Chapeuzinho Mavis arrancou um bom punhado de urtiga cheia de espinhos e farpas. Elas vão deixar o bolo lindo de morrer. A Chapeuzinho Mavis disse antes de ir para casa fazer o bolo. Mas antes de ir embora, ela avistou pegadas misteriosas na trilha. Hum, de quem serão essas pegadas? A Chapeuzinho Mavis questionou. Será que são de quem escondeu os ingredientes? Ela pensou. Mas o que a Chapeuzinho Mavis nem imaginava era que aquelas pegadas eram do terrível Lobo Mau. Quando chegou ao ponto mais distante e escuro da floresta, a Chapeuzinho Mavis sentiu um perigo à espreita no mato. Será que era o terrível Lobo Mau? Não. Era só o caçador atrapalhado que ficou preso na própria armadilha. Caçador, é você? Chapeuzinho Mavis perguntou se segurando para não rir. Ah, Chapeuzinho Mavis, não sabe o que aconteceu. O caçador choramingou. É que eu enfrentei um dragão pavoroso. E... e... e eu venci. Mas aí um bandido malfeitor me atacou pelas costas. Por favor, me ajude a sair daqui. Assim você vai chamar atenção. Ah, pensando bem. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Por causa do descuido do caçador, eles haviam se metido em um problemão. Mas não contava alguns poderes mágicos da Chapeuzinho Mavis. Eu... eu o quê? A Chapeuzinho Mavis queria tratar das pegadas estranhas que encontrou na floresta. Mas o caçador a interrompeu. Valeu pela ajuda, mas agora eu já tenho tudo sob controle. Tenha? Aham, 100%. Eu conheço a floresta como a palma da minha mão. E já enfrentei todo tipo de malfeitor. Até o gigantesco e sanguinolento Lobo Mau. Se você diz... O que foi agora? Ah, minha mochila. Aquelas abóboras idiotas devem ter roubado de novo. Pode me ajudar a pegar de volta. Assim, eu... eu faria isso, mas... É que... é a sua vez. Eba! Oi, caçador. Tá procurando isso? Minha mochila. Valeu mesmo, Chapeuzinho Mavis. Tô te devendo uma. Vem comigo. Conheço um atalho pra casa da sua vovó. Depois, o caçador mostrou para Chapeuzinho Mavis um atalho até a casa da vovó. Espera aqui, Chapeuzinho Mavis. Eu vou na frente ver se tem algum sinal do Lobo Mau. Mas logo, a Chapeuzinho Mavis não pôde ir em frente. Eita! Isso não tava aqui umas horas atrás. O caçador disse surpreso. Olha, tem um monte de pegadas no chão. O meu fara-goçadismo me diz que essas pegadas são... De um dodô. Pode relaxar. O caçador explicou. Eles não tiveram escolha a não ser voltar pelo mesmo caminho. Quê? Por quê? Era só ela subir andando no muro. Mas como que ela faria isso? Ela não... Tá, tudo bem. A Chapeuzinho Mavis subiu andando no muro. Boa! A Chapeuzinho Mavis finalmente chegou ao cemitério em torno da casa da vovó. Rapaz, que loucura. Eu vou bater o meu recorde pessoal. Hum, eu acho que tem alguém nos seguindo. É você, o estranho que anda nos seguindo. É... Olha, é o pé grande. Cadê? Ei, patrão! Ai, meus rins! Tô velho demais pra isso. O Chapeuzinho Mavis conseguiu achar a cesta que o lobo sem vergonha roubou dela. Mas... Ah, não! A cesta estava vazia! Já era, seu mané! Era uma armadilha! O lobo mal fez a coitada seguir a trilha mais longa enquanto ele fugia com o bolo, pegando um atalho para a casa da vovó. Quando chegou à casa da vovó, a Chapeuzinho Mavis não agreditou no que viu. O que aconteceu aqui? Oh, minha netinha! Esse com quento, fominha, estragou tudo! A peste comeu o bolo todo de uma vez só! Ai, ai, minha barriguinha! Você sabia que o lobo mal queria roubar o seu bolo? Se eu sabia, eu que pedi pra ele! Eu não tô acreditando, vovó! Se tu doida! Oh, Chapeuzinho Mavis, minha filhinha! É, eu posso explicar! Papai, é você? É, sou eu! Eu queria te mostrar que a floresta é um lugar perigoso! E que não se deve confiar em estranhos! Eu não sou mais criança, papai! É, eu sei, meu bem! É que... Você sempre vai ser minha filhinha de cem anos! Ai, ai! Ai, como dói! Viu só no que deu a sua atrapalhada? Agora eu preciso procurar no pântano inteiro ingredientes pra fazer um chá cura tudo! Uhul! É esse! Com o graveto encantado, você pode acender o fogo mágico e fazer um chá cura tudo no caldeirão pro lobo! Apesar de o lobo não merecer sua ajuda, a Chapeuzinho Mavis foi para o pântano em busca do primeiro ingrediente do chá cura tudo! Alguma coisa me diz que por aqui tinha sementes de planta carnívora! Plantas carnívoras! Elas se florescem em lugares muito especiais! Isso mesmo! Por isso, a Chapeuzinho Mavis não teve escolha e entrou na área proibida do pântano para procurar uma! É! Ufa! Essa foi por pouco! Agora, a Chapeuzinho Mavis tinha o primeiro ingrediente! Hum, vou precisar de uma panela especial pra cozinhar! Chapeuzinho Mavis Mavis matutou! E com isso em mente, ela deixou o lamaçal maldito! Ufa! Perfeito! Agora, tudo que você precisa fazer é aquecê-lo no fogo mágico até a água ferver! Com determinação e o corpo cansado daquela viagem perigosa, Chapeuzinho Mavis conseguiu encontrar o enorme e raro cogumelo-osso que só crescia a cada dez anos! Legal! Achei! Eu só preciso pegar um ossinho desse cogumelo pra resolver essa confusão toda! O que foi isso? Ah, não! Esse barulho não faz parte da história! O que tá fazendo aqui, Pipe? Começo aqui de novo! Ele tá com fome, vovô Drake! Cuidado, Chapeuzinho Mavis! Pipe! Não! Cachorro mal! Agora, a Chapeuzinho Mavis precisava dar ossinhos para o Pipi antes que ele devorasse o último cogumelo-osso da década! Cachorro mal! Vamos lá. Vamos lá. E com o último ingrediente em mãos, Chapeuzinho Mavis voltou para casa para preparar o chá e curar a dor de barriga do lobo. Terminando a infusão, ela deu um pouco para ele tomar. Obrigado. Já estou me sentindo melhor. Parabéns, filha. O chá funcionou. Que orgulho. Podemos não ter o bolo da vovó, mas pelo menos o lobo mau está melhor. Aliás, papai, cadê a vovó? E então eles ficam infelizes para sempre. Muito bem, crianças, hora de dormir. Oh, não, Bobodrake. Só mais uma historinha. Por favor. Não, Denisovic. Está muito cedo e o sol já vai nascer. Tá bom, tá bom. Só uma curtinha. E aí vamos mimir. Iba! A história que eu vou contar é... Uma vez, numa terra distante, um imperador tímido e acanhado. Ele era amado pelo povo e sua corte queria fazer uma festa surpresa para ele. Os exploradores mais famosos do Império ficaram encarregados de achar um presente. Hum, já sei. Exclamou a professora Mavis. Podemos procurar as lendárias vestes de Arapucatlan. Quer dizer, as lendárias vestes perdidas na terra das criaturas guerreiras? Protegidas em dois templos mortais e cheios de armadilhas? Perguntou o doutor Drácula. Excelente ideia, professora Mavis. Como são dois templos, temos que nos dividir. E assim os dois partiram em busca das vestes. Quando os exploradores chegaram à perigosa selva, cada um foi para um lado em busca das vestes escondidas dos templos. Eba! Com o sol quase chamuscando suas capas, a professora Mavis e o doutor Drácula chegaram com um presente a tempo. Está chegando! Está chegando! Surpresa! Veja a vossa majestade imperial. Eis um presente de todo o império. O imperador ficou animado para abrir os presentes, mas descobriu que os baús estavam curiosamente vazios. Não estão vazios, vossa majestade. São vestes mágicas. Só os inteligentes podem ver. Um chapéu e um cinto elegantes que darão um toque de distinção. Permita-me. Prontinho. Todos ao redor começaram a gargalhar. Vendo que tinha feito papel de bobo, o imperador chegou à conclusão de que a professora e o doutor haviam bolado um plano para fazê-lo passar por ridículo. Furioso! Ele ordenou que os guardas os prendessem! Quê? Mas não é justo! Mas foi o que aconteceu! De repente, bandidos encurralaram a professora Mavis. Ressonou. Vamos fazer alguma coisa. Desculpa, Denisovich. Esse é o fim. Não! Por quê? Porque o tempo era velho e abandonado. E aí, de repente, o chão desmoronou com peso dos bandidos e eles caíram de maduros no abismo. Pronto! Muito bom, Winnie! Agora a professora tem chance de escapar! Uau, 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 uau! Por aqui. O que? Sério? Lê de novo. Porque isso aí é impossível. A professora e o doutor haviam caído numa armadilha perversa do Imperador. Oh, não! Agora eles precisavam enfrentar os Guardiões do Imperador. O Imperador. Apesar da professora Mavis e do doutor Drácula derrotarem os Guardiões, o Imperador continuava se sentindo humilhado. Ai, não! Isso não pode ficar assim. Perdão, Imperador. Não sabíamos que as vestes não caberiam. Mas, confesso, Mavis, até que é engraçado. E então, o inimaginável aconteceu. O Imperador começou a rir de toda a situação. E foi aí que ele percebeu que não tinha sido nada demais. Por fim, deixando o assunto para lá, ele ordenou que a festa começasse. Eles viveram... Infelizes para sempre. Mamãe! Papai! O vovô Drácula contou historinhas. E... Teve uma em que você fez um bolo fedorendo. E uma outra em que eu tinha uma montanha de doce. É. E tinha uma floresta sustadora. E um caçador. E um monte de armadilhas para pegar o lobo mau. E... 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 Nossa! Vocês se divertiram para valer enquanto a gente estava fora. Foi divertido mesmo. Eu li umas historinhas de terror para eles. Mas agora é hora de dormir. Ah, sério? Eu quero ouvir uma. Por favor. Ainda está tarde. Não, não. Está na hora de... Por favor, vovô Drácula. Só mais uma. Tá bom. Só uma. Depois é cama. Ah, ah. Pode ser. Zumbi de neve e os sete anões? Não. Essa não. Vai te dar pesadelo. Vovô Drácula, a mamãe e o papai vão demorar? Não, meu pequeno Denisovete. Não se preocupe. Eles vão voltar da viagem a negócios no Lago Ness num bater de asas. E o que a gente faz enquanto isso? Quero brincar. Ah, minhas lindas criaturas da noite. Aqui eu trouxe para vocês o melhor feitiço de diversão do mundo. Então, meus malvadinhos, que história vocês querem ouvir hoje? Há muito tempo, numa terra muito distante, havia um jovem extraordinariamente forte e bonitão chamado Drácula, o Aprendiz. Santa barata, mas que calor. E o sol vai nascer daqui a pouquinho. Ainda bem que já cheguei. Drácula, o Aprendiz, já explorava havia dias o deserto escaldante. Mas finalmente havia encontrado... A Caverna dos Tesouros. O lendário tesouro dos ladrões está lá dentro. Calma, o que traz você aqui? Meu nome é Drácula, Aprendiz. O belíssimo jovem respondeu. E eu quero fazer parte da gangue de ladrões. Então você quer parte da fortuna? Que eu, o rei dos ladrões, guardo na Caverna dos Tesouros? Então você vai ter que provar o seu favor. Primeiro, trata pra mim os três medalhões que os meus tabangas protegem. Se você não conseguir, nem precisa voltar. Drácula, Aprendiz, hesitou por um instante. Tinha ouvido falar dos perigos que assolavam aquelas terras. Tudo bem, eu vou trazer os três medalhões. Mas com coragem ele aceitou, consumido pela ideia de pôr as mãos em tanta riqueza. Eba, eba, hora da história. Eu quero ouvir também. Nem pensar. Frank, melhor você. Ué, o que é isso? Cadê meu corpo? Ah, você não é mole, hein, Frank? Agora o jovem Aprendiz vai ter que procurar as partes do seu corpo espalhadas pelos capítulos. Que maneiro! Vou ser o protagonista da minha própria história. O jovem Aprendiz sabia que tinha uma missão difícil pela frente. Conseguir aqueles medalhões não seria fácil. Após uma viagem muito, muito longa, Drácula, Aprendiz, começou sua dança tradicional para sacudir o esqueleto. Um, dois, tchá, tchá, tchá. O Aprendiz logo descobriu que o Oásis era um labirinto. Mas isso não o deteria. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Lá está o primeiro ladrão com medalhão. Foi mais fácil do que eu esperava. Que chato! Oi, oi! O chefe estava falando sério. Temos um novo aprendiz de ladrão. O ladrão não entregaria o medalhão assim tão fácil. Pode ir desistindo desse medalhão, colega. Os outros ladrões não conseguiram e você também não vai. Vem me pegar! E se você me achar, prometo dar o meu medalhão como prêmio. O ladrão se transformou em miragem bem na frente do aprendiz. É como se não bastasse. Agora está ficando bom. E se você me achar? Vamos lá. Impressionante, mas você não chegou nem perto. Vai ser divertido. Quero ver me pegar. E como que por mágica, a voz do ladrão sumiu no deserto. Santa barata, vai ser difícil achar o ladrão. As dunas são perigosas e cheias de miragens. O que são estas cartas? E de onde é que elas vêm? Vovô Drac, toda história precisa de uma coleção de cartas dos personagens. Todo mundo sabe disso. Ah, sim, é claro. Todo mundo sabe disso. Bom, já que tem isso, vamos pegar o máximo que der. Fica de olho, Denisovich. Elas podem estar escondidas em qualquer lugar. Sim, é claro. Vamos lá. 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 Pelo menos era um lugar calmo. E Draco, o aprendiz, podia descansar um pouco. Só que não. Porque de repente... Era uma armadilha. Toma essa! E é ele! Socorro! Graças a minha habilidade, posso continuar minha busca em paz. Arrasei. A gente tá tão perto do final, tomara que não falte nenhuma. E a gente tá tão perto do final. Essa malandrinha estava bem escondida, mas achamos bom trabalho. Pegamos todas as cartas desse capítulo, a gente manda bem. A beira da exaustão, o aprendiz finalmente encontrou o ladrão sorrateiro. Legal você ter chegado tão longe, mas será que vai conseguir me achar nas miragens? Gato Mia! Miau! Gato Mia! Miau! Gato Mia! Miau! Gato Mia! Gato! Conseguiu me pegar. Eu preciso admitir, foi um barato. Você mereceu. Boa sorte com os outros. Meus amigos ladrões não vão pegar leve. São muito orgulhosos. Depois de encontrar o primeiro medalhão, o aprendiz adentrou as perigosas dunas do leste. Sob o comando de um ladrão que domina a areia. Mais deserto? Minha roupa ainda tem areia da última viagem. Mais uma carta. Minha roupa ainda não vai pegar. Minha roupa ainda não vai pegar. Tchau, gente. você deve ser um jovem que pensa que vai tomar meu medalhão o ladrão disse quando eu vi o aprendiz vamos ver se você dá conta do recado vai me desafiar para um duelo de dança mas diante dos olhos do aprendiz o ladrão criou um complexo quebra-cabeça eu preferia o duelo de dança dá licença o menzinho eu vou relaxar vendo você quebrar a cara o aprendiz conseguirá resolver é possível porque o ladrão artiloso não contava com uma coisa a tele cinese de traque o aprendiz a tele o que eu tenho certeza que eu não quer dizer que o herói dessa história pode usar seus poderes para mover aquela pedrona o que achou dessa ladrão o aprendiz gritou confiante a droga tava no nosso sossego aqui mas ainda tem outros testes para você eu fiquei cansado só de olhar para você mas ainda tem que passar o teste final acha que não vou conseguir dentro do tempo aprende com o mestre se você seuttou tudo isso então eu só Tchau, tchau. Tchau. Vai, Draco, aprendiz. Você consegue. Vai, Draco. Vai, Draco. Vai, Draco. Legal. Draco, aprendiz, passou com folga no último teste do ladrão. Porém... Maldição. Preciso admitir, você me venceu, garoto. Você merece o medalhão, mas ele não está escondido. O quê? Isso é trapaça! Desculpa, rapaz. Séculos atrás ele quebrou e meus colegas invejosos esconderam os pedaços no oásis. Se quiser o medalhão, vai ter que procurar lá. O aprendiz voltou para o oásis para ir atrás dos pedaços do medalhão quebrado do segundo ladrão. Se alguém tivesse me falado antes, eu não teria perdido meu tempo. O... 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 Da hora, eu não tinha essa Pegamos todas as cartas desse capítulo A gente manda bem A gente manda bem A gente manda bem Você achou o primeiro fragmento Mas ainda faltam dois Tá mandando bem, homenzinho Já achou dois fragmentos? Olha só um Tá mandando bem 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 Trá que o aprendiz sentia que o tesouro estava perto lá dentro da caverna Ele só precisava recuperar os brinquedos para ficar com a fortuna Lembro de ter visto um buraco Tá mandando bem Tá mandando bem Tá mandando bem Tchau 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 Feito de choco? Feito de quê? Chocolate. Ali ficam os baús de gelatina. Ali, os cristais de açúcar. A gente tem até manga desidratada. Foi aí que o aprendiz descobriu a verdade. Não existia tesouro. Os cristais eram feitos de açúcar. O ouro de chocolate. E as pérolas eram só bolinhas de açúcar. Não. Não é possível. Esse tesouro não vale nada. Como assim não vale nada? Esse é o melhor tesouro do mundo inteirinho. Com tesouro de verdade, você consegue o que quiser. Com esse, no máximo, Makari. Oh-oh. Oh-oh. Por quê? Oh-oh. Você despertou o gigantesco, grudento e delicioso... Senhor ursenho! Oh-oh. 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 Tchau. 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 Após uma jornada exaustiva, ela finalmente encontrou a grande abóbora podre para o bolo da vovó. Mas havia algo incomodando a Chapeuzinho Maynes. Hum... Quem ia querer esconder ela aqui? Que esquisito. Tchau. 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 Peraíba. Tchau. Isso! Conseguimos outra carta A coleção está crescendo rapidinho A coleção está crescendo rapidinho Mas não tinha tempo a perder Ela começou a procurar ovos de sapo Para fazer o recheio de polo em grito E aí? Um monte de monstro do mal com dente afiado E garra gigante atacou ela Quem? Espera aí! E aí a corajosa Chapeuzinho Mavis se defendeu e deu sopapo nos monstros até dizer chega E aí? 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 Finalmente! Com muito esforço, a Chapeuzinho Mavis arrancou um bom punhado de ortiga cheia de espinhos e farpas. Elas vão deixar o bolo lindo de morrer. A Chapeuzinho Mavis disse antes de ir para casa fazer o bolo. Mas antes de ir embora, ela avistou pegadas misteriosas na trilha. Hum, de quem serão essas pegadas? A Chapeuzinho Mavis questionou. Será que são de quem escondeu os ingredientes? Ela pensou. Mas o que a Chapeuzinho Mavis nem imaginava era que aquelas pegadas eram do terrível Lobo Mau. Enquanto o bolo assava lentamente no forno, a Chapeuzinho Mavis decidiu atravessar a perigosa floresta assombrada. Ela precisava contar ao amigo da família, o caçador, sobre as estranhas pegadas que viu. Quando chegou ao ponto mais distante e escuro da floresta, a Chapeuzinho Mavis sentiu um perigo à espreita no mato. Será que era o terrível Lobo Mau? Não, era só o caçador atrapalhado, que ficou preso na própria armadilha. Caçador, é você? Chapeuzinho Mavis perguntou se segurando para não rir. Ah, Chapeuzinho Mavis, não sabe o que aconteceu. O caçador choramingou. É que eu enfrentei um dragão pavoroso. E... e... e eu venci. Mas... aí um bandido malfeitor me atacou pelas costas. Por favor, me ajude a sair daqui. Assim você vai chamar a atenção. Pensando bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Por causa do descuido do caçador, eles haviam se metido em um problemão. Mas não contava com os poderes mágicos da Chapeuzinho Mavis. Por favor, eu acho que eu vou ficar por aqui. Apesar de derrotar com coragem as criaturas das sombras, Chapeuzinho Mavis tinha mais um problema. Salvar o caçador. Para me libertar, você precisa quebrar os três ganchos. Siga as cordas para encontrar todos. Subindo. O primeiro gancho quebrou como um graveto, graças à magia da Chapeuzinho Mavis. Legal! Subindo. Com o estalo alto, o segundo gancho quebrou. Toma essa, gancho. Subindo. 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 Da hora. Eu não tinha essa. Após quebrar o último gancho, o caçador se estabacou no chão com uma dor insuportável. Eu... eu o quê? A Chapeuzinho Mavis queria tratar das pegadas estranhas que encontrou na floresta. Mas o caçador a interrompeu. Valeu pela ajuda, mas agora eu já tenho tudo sob controle. Tenha? Aham. 100%. Eu conheço a floresta como a palma da minha mão. E já enfrentei todo tipo de malfeidor. Até o gigantesco e sanguinolento lobo mau. Se você diz... O que foi agora? Ah, minha mochila. Aquelas abóboras idiotas devem ter roubado de novo. Pode me ajudar a pegar de volta. Assim, eu... eu faria isso, mas... É que... é a sua vez. O que foi hoje? Não, 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 não. Estou indo! Estou indo! Muito obrigado. Subindo 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 Eba! Oi, caçador. Tá procurando isso? Minha mochila! Valeu mesmo, chapeuzinho Mavis. Tô te devendo uma. Vem comigo. Conheça um atalho pra casa da sua vovó. Depois, o caçador mostrou para chapeuzinho Mavis um atalho até a casa da vovó. Espera aqui, chapeuzinho Mavis. Eu vou na frente ver se tem algum sinal do lobo mau. Subindo. 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 Acho que você leu errado. Isso nunca aconteceu. Subindo. 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 Mas logo, a Chapeuzinho Mavis não pôde ir em frente. Eita, isso não estava aqui umas horas atrás. O caçador disse surpreso. Olha, tem um monte de pegadas no chão. Hum, o meu faro aguçadismo me diz que essas pegadas são de um dodô. Pode relaxar. O caçador explicou. Eles não tiveram escolha a não ser voltar pelo mesmo caminho. Quê? Por quê? Era só ela subir andando no muro. Mas como que ela faria isso? Ela não... Tá, tudo bem. A Chapeuzinho Mavis subiu andando no muro. Boa! A Chapeuzinho Mavis finalmente chegou ao cemitério em torno da casa da vovó. Rapaz, que loucura. Eu vou bater o meu recorde pessoal. Hum, eu acho que tem alguém nos seguindo. É você, o estranho que anda nos seguindo. Olha, é o pé grande. Cadê? Ei, patrão! Ai, meus rins! Tô velho demais pra isso. Tô velho demais pra isso. Vamos lá. Vamos lá. A Chapeuzinho Mavis conseguiu achar a cesta que o lobo sem vergonha roubou dela. Mas... Oh, não! A cesta estava vazia! Já era, seu mané! Era uma armadilha! O lobo mau fez a coitada seguir a trilha mais longa enquanto ele fugia com o bolo, pegando um atalho para a casa da vovó. Corre, Chapeuzinho Mavis! Chapeuzinho! Chapeuzinho! A Chapeuzinho Mavis! A Chapeuzinho Mavis! A Chapeuzinho Mavis! Quando chegou à casa da vovó, a Chapeuzinho Mavis não acreditou no que viu. O que aconteceu aqui? Oh, minha netinha, esse com quento fominha estragou tudo. A peste comeu o bolo todo de uma vez só. Ai, minha barriguinha. Você sabia que o Lobo Mal queria roubar o seu bolo? Se eu sabia, eu que pedi pra ele. Eu não tô acreditando, vovó. Ficou doida. Oh, Chapeuzinho Mavis, minha filhinha. É, eu posso explicar. Papai, é você? É, sou eu. Eu queria te mostrar que a floresta é um lugar perigoso e que não se deve confiar em estranhos. Eu não sou mais criança, papai. É, eu sei, meu bem. É que... Você sempre vai ser minha filhinha de cem anos. Ai, ai. Ai, como dói. Viu só no que deu a sua atrapalhada? Agora eu preciso procurar no pântano inteiro ingredientes pra fazer um chá cura tudo. É esse. Com o graveto encantado, você pode acender o fogo mágico e fazer o chá cura tudo no caldeirão pro lobo. Apesar de o lobo não merecer sua ajuda, a Chapeuzinho Mavis foi para o pântano em busca do primeiro ingrediente do chá cura tudo. Alguma coisa me diz que por aqui tinha sementes de planta carnívora. Plantas carnívoras! Elas se florescem em lugares muito especiais. Isso mesmo! Por isso a Chapeuzinho Mavis não teve escolha e entrou na área proibida do pântano para procurar uma. É! Ufa! Essa foi por pouco. Agora a Chapeuzinho Mavis tinha o primeiro ingrediente. Hum... Vou precisar de uma panela especial pra cozinhar. Chapeuzinho Mavis matutou. E com isso em mente, ela deixou o lamaçal maldito. A Chapeuzinho Mavis. Vamos lá, vamos lá. 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 Pepe, não. Pepe, não. Caçorro mal. Agora, a Chapeuzinho Mavis precisava dar ossinhos para o Pepe antes que ele devorasse o último cogumelo osso da década. Vamos lá. 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 Vamos lá, vovó. Mas pelo menos o lobo mau está melhor. Aliás, papai. Cadê a vovó? E então eles viram infelizes para sempre. Muito bem, crianças, hora de dormir. Ah, não, vovó, 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 vovó. Não, denisovite, tá muito cedo e o sol já vai nascer. Tá bom, tá bom. Só uma curtinha. Só uma curtinha. E aí vamos mimir. Eba! A história que eu vou contar é... Uma vez, numa terra distante, um imperador tímido e acanhado. Ele era amado pelo povo. Ele era amado pelo povo e sua corte queria fazer uma festa surpresa para ele. Os exploradores mais famosos do Império ficaram encarregados de achar um presente. Hum, já sei. Exclamou a professora Mavis. Podemos procurar as lendárias vestes de Arapucatlan. Quer dizer... As lendárias vestes perdidas na terra das criaturas guerreiras? Protegidas em dois templos mortais e cheios de armadilhas? Perguntou o doutor Drácula. Excelente ideia, professora Mavis. Como são dois templos, temos que nos dividir. E assim os dois partiram em busca das vestes. Quando os exploradores chegaram à perigosa selva, cada um foi para um lado em busca das vestes escondidas dos templos. A professora Mavis avançava lentamente pela selva, cheia de armadilhas e criaturas escondidas nas sombras. Era preciso ter cuidado, pois o perigo espreitava em todos os cantos. Com o sol quase chamuscando suas capas, a professora Mavis e o doutor Drácula chegaram com um presente a tempo. Está chegando! Surpresa! Veja a vossa majestade imperial. Eis um presente de todo o império. O imperador ficou animado para abrir os presentes, mas descobriu que os baús estavam curiosamente vazios. Não estão vazios, vossa majestade. São vestes mágicas. Só os inteligentes podem ver. Um chapéu e um cinto elegantes que darão um toque de distinção. Permita-me. Prontinho. Todos ao redor começaram a gargalhar. Vendo que tinha feito papel de povo, o imperador chegou à conclusão de que a professora e o doutor haviam bolado um plano para fazê-lo passar por ridículo. Furioso, ele ordenou que os guardas os prendessem. O quê? Mas não é justo. Mas foi o que aconteceu. De repente, bandidos encurralaram a professora Mavis. Pessoal não. Vamos fazer alguma coisa. Desculpa, Denisovich. Esse é o fim. Não? Por quê? Por quê? O tempo era velho e abandonado. E aí, de repente, o chão desmoronou com peso dos bandidos e eles caíram de maduros no abismo. Pronto. Muito bom, Winnie. Agora a professora tem chance de escapar. Uau, 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 uau. Por aqui. Quê? Sério? Lê de novo. Porque isso aí é impossível. A professora e o doutor haviam caído numa armadilha perversa do imperador. Ah, não! Agora eles precisavam enfrentar os guardiões do imperador. É sério. É nóis. É nóis. É. É. Não. É. 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 Tchau, tchau. 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 Que engraçado. Não lembro da história ser assim. Deixa eu ler de novo. Tchau. Tchau. Apesar da professora Mavis e do doutor Drácula derrotarem os guardiões, o imperador continuava se sentindo humilhado. Ai, não. Isso não pode ficar assim. Perdão, imperador. Não sabíamos que as vestes não caberiam. Mas confesso, Mavis. Até que é engraçado. E então, o inimaginável aconteceu. O imperador começou a rir de toda a situação. E foi aí que ele percebeu que não tinha sido nada demais. Por fim, deixando o assunto para lá, ele ordenou que a festa começasse. Eles viveram... Infelizes para sempre. Mamãe! Papai! Papai! O vovô Drácula contou historinhas. E... Teve uma em que você fez um bolo fedorendo. E uma outra em que eu tinha uma montanha de doce. É. E tinha uma floresta sustadora. E um caçador. E um monte de armadilhas para pegar o lobo mau. E... e... Nossa. Vocês se divertiram para valer enquanto a gente estava fora. Foi divertido mesmo. Eu li umas historinhas de terror para eles. Mas agora é hora de dormir. Ah, sério? Eu quero ouvir uma. Por favor. Ainda está tarde. Não, não. Está na hora de... Por favor, vovô Drácula. Só mais uma. Tá bom. Só uma. Depois é cama. Ah, ah. Pode ser. Zumbi de neve e os sete anões? Não. Essa não. Vai te dar o pesadelo. Está na hora de dormir. Isso daqueles. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL